Eu vou mostrar pra vocês na prática como que funciona a minha rotina da manhã. Eu preciso me organizar e me planejar no dia anterior, então a minha rotina da noite também é importante. Um hábito ruim acabava causando outro hábito ruim. O básico que funciona é o simples bem feito. Como você faz pra manter a constância, a disciplina e repetidas vezes até ele entender que aquilo vai virar automático, aquilo vai fazer parte da rotina, vai ser muito mais fácil. Se você só quer seguir mesmo aí um estilo de vida, uma alimentação saudável de forma mais intuitiva, às vezes a gente só precisa fazer o que tem que ser feito. Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. E dessa vez um pouquinho diferente, porque eu quero dividir com vocês alguns hábitos, algumas dicas que eu gosto de colocar em prática todos os dias e que me ajudam muito a manter aí uma rotina mais saudável, a manter a constância e a produtividade no dia a dia, em que eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então o objetivo desse vídeo é só pra compartilhar com vocês a minha rotina e algumas dicas que me ajudam. Mas claro que você vai levar em consideração o que faz sentido pra sua rotina, pra sua realidade, né? Cada pessoa tem uma vida diferente, trabalho diferente, enfim, horários diferentes. Então a gente não pode ficar se comparando, porque geralmente isso acaba nos frustrando, porque a grama do vizinho parece ser sempre mais verde do que a nossa, né? Então como eu gosto de treinar cedinho, que eu treino todos os dias às 7 horas da manhã, e isso fez toda a diferença também pra mim, né? Quando eu passei a estabelecer horário pra treinar todos os dias, o mesmo horário. Hoje eu trabalho 100% com o digital, trabalho em casa, então eu tenho flexibilidade de horário. E antes eu não tinha um horário certo, determinado pra treinar. Eu costumava treinar pela manhã, mas às vezes eu deixava pra treinar à tarde, e de manhã também eu treinava às 7, às vezes às 10, às vezes às 11. Eu comecei a perceber que isso tava me dando muita margem pra falhar no treino, pra pular treino, porque às vezes eu não ia às 8 horas da manhã, eu deixava pra ir à tarde, daí chegava à tarde, a minha energia já começava a cair, eu inventava um outro compromisso e acabava não indo. Então a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, estabeleça uma rotina e um horário pra você cumprir aí as suas tarefas do dia, independente de como vai ser o decorrer aí do seu dia. Se na sua rotina você consegue treinar só à noite, estabeleça que todos os dias você vai treinar, sei lá, 7, 8 horas da noite. No meu caso, o horário perfeito pra mim é às 7 horas da manhã, porque, como eu falei pra vocês, é um horário que eu já acordo disposta, com energia, que eu consigo encaixar aí na minha rotina, de forma que eu vou cumprir com esse compromisso todos os dias. E amanhã cedinho eu vou mostrar pra vocês na prática como que funciona a minha rotina da manhã, tá? Mas pra ela acontecer, eu preciso me organizar e me planejar no dia anterior, então a minha rotina da noite também é importante. Agora são quase 7 horas da noite, é um horário que eu já gosto de estar mais relaxada, mais desconectada do celular, porque eu passo o dia inteiro no celular trabalhando, e sempre que possível eu tento parar e ir até umas 18 horas. Porque o sono, gente, é muito importante, principalmente se você quer ter mais energia no dia seguinte. Então não é só dormir 7 horas, 6, 7 horas por noite. Esse sono tem que ser de qualidade, tem que ser reparador. Então eu já vou começar aqui a me desmontar pra tomar um banho, ficar mais relaxada, e depois eu vou jantar. Eu gosto de jantar cedo também, assim, no máximo, até umas 8 horas da noite, sabe? Porque como eu deito cedo, eu não gosto de deitar de barriga cheia mesmo, sabe? Eu gosto de esperar fazer digestão pra dormir também de forma mais leve, porque isso interfere no sono também, tá? Voltei de banho tomado, pele limpa, e agora eu vou fazer aqui a minha rotininha de skin care. É um momento, gente, de autocuidado que, confesso que eu comecei a dar mais atenção esse ano. Eu não ligava muito pra isso, pra skin care, pra cuidar da pele, mas a idade vai chegando, né? Afinal, já estamos aí com 30 mais, 31 anos, e aí eu tenho me preocupado mais com essa questão, assim, de linhas de expressão e tudo mais. Enfim, hoje em dia eu gosto desse momento, me sinto bem fazendo, então eu dou um jeitinho de encaixar aí todos os dias, não deixo mais de fazer. Não tenho muitos produtos, como eu falei pra vocês, eu uso o básico, porque comecei com essa rotina de skin care há pouco tempo. O que eu gosto muito de fazer, e não deixo de fazer todos os dias, é hidratar bem a minha pele, porque eu tenho a pele mais seca, principalmente agora, no outono inverno, ela fica até um pouco mais sensível. Então eu tô gostando bastante de usar esse creme reparador da Creamy. Também gosto desse da Cera V, acho que tem uma boa hidratação. Nos lábios eu tenho passado esse Bepantol Derma. E esse hidratante que eu acho que até já mostrei pra vocês, é um novo da Bepantol, que eu gosto de passar no corpo, então eu hidrato o meu corpo inteiro com ele. Ele tem uma textura leve, a pele absorve super rápido. E aí de produtinhos, antidade e cuidados assim mais especiais, eu gosto desse Cero de Niacinamida da Creamy. E esse outro Cero, que é um mix, com alguns compostos, ó, da princípia. Hora do jantar. E se você já me acompanha aqui no canal, já sabe um pouquinho aí da minha rotina, você já sabe que a minha comida está prontinha na geladeira, é só montar o meu prato e esquentar. E, gente, esse foi um hábito que eu aprendi a colocar em prática, e que, assim, mudou a minha vida. Eu sou a maior pregadora de preparar e organizar as refeições pra semana inteira. Tem vários vídeos aqui no canal que eu compartilho com vocês como que eu cozinho, como que eu preparo, como que eu faço pra armazenar. Enfim, tem várias formas aí de você se organizar com a alimentação, independente se você cozinha ou não. Se você não sabe cozinhar, não tem tempo, não gosta. Tem outras maneiras de você se planejar, né, sei lá, comprando marmita. Enfim, a gente dá um jeitinho, né? Mas isso é muito importante pra você conseguir manter a constância aí na alimentação saudável. Porque, por exemplo, por mais que já faz um bom tempo que eu cuido da minha alimentação, tinha dias que eu não tinha comida pronta e eu também não tinha disposição pra cozinhar à noite. Então, chegava no final do dia, eu tava cansada, sem tempo, com fome. Dava muita preguiça de parar pra preparar alguma coisa. Às vezes eu nem tinha nada, alimentos em casa, pra conseguir preparar alguma coisa. Eu tinha que sair no mercado. Então, assim, não era nada facilitador. O que eu fazia? Eu ia pedir um delivery. E, pelo menos, aqui no interior, eu moro em Deratuba, né? É muito difícil ter várias opções de deliveries saudáveis. Então, eu sempre ia pra aquele que era mais fácil e mais gostoso, né? Então, uma pizza, um hambúrguer. Às vezes eu nem tava afim de comer isso, gente. Mas eu só comia porque era a opção mais prática e mais rápida ali daquele momento. E aí, meio que rolava, assim, um efeito dominó. Por quê? Eu me alimentava mal à noite. Consequentemente, eu dormia cheia, então o meu sono não era legal. No dia seguinte, eu acordava indisposta, não acordava com a energia que eu costumo ter hoje. Já não tinha muita vontade de treinar pela manhã, então eu deixava pra tarde, chegava à tarde. Aquela mesma história que eu falei pra vocês. Arrumava um outro compromisso, uma outra desculpa. Então, assim, um hábito ruim acabava causando outro hábito ruim. Então, hoje, pra mim, faz todo sentido ter a comida já pronta na geladeira. Isso é tão libertador, tão facilitador, que se você não faz isso ainda, meu amigo, minha amiga, começa a fazer hoje mesmo, amanhã mesmo. Já se programa aí pra ir no mercado, fazer aquela compra de tudo que você precisa pra conseguir se organizar aí pros próximos dias. Combinado? Gente, planejar e organizar pro básico, tá? Não precisa ficar inventando moda, não. Frango, arroz e brócolis. O básico que funciona, o simples bem feito. Ainda sobre a dica de facilitar as coisas, uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente porque eu não tenho muito tempo entre acordar e sair pra ir pra academia, então eu já gosto de deixar o meu look separado. Porque, gente, parece bobo, mas isso daqui me otimiza tempo amanhã e garante que eu não vou me enrolar e perder hora. Então, isso daqui é só um detalhe que faz diferença, sim. Agora são nove horas e eu já tô aqui devidamente na minha caminha. Não vou dormir agora, mas esse é o momento que eu gosto já de desconectar do celular. Leio algum livro ou então assisto alguma coisa mais leve, assim, na TV. Eu costumo dormir entre umas dez, dez e meia. E amanhã eu acordo às cinco e meia. E aí é uma nova rotina, minha rotina da manhã. Amanhã vocês vão acompanhar tudo. Boa noite. Agora são seis e vinte. E vocês perceberam que essa minha rotina da manhã é quase um ritual, né? Ai, Gi, mas você não enjoa de fazer todos os dias a mesma coisa, de comer todos os dias a mesma coisa? O que você faz pra manter a constância, a disciplina? Gente, fazendo, fazendo e insistindo. Até o nosso cérebro entender que aquilo faz parte do nosso dia. Porque, assim, tudo que o nosso cérebro precisa pensar pra fazer, vai gerar preguiça, vai gerar desconforto. Então, a partir do momento que ele começa a fazer repetidas vezes, até ele entender que aquilo vai virar automático, aquilo vai fazer parte da rotina, vai ser muito mais fácil. É como se fosse uma sequência ali, de acordar, fazer xixi, escovar os dentes e seguir com as outras ações. Você precisa acordar todos os dias, cinco e meia da manhã, treinar cedo, fazer o mesmo pré-treino que eu, fazer tudo que eu faço? Não. Você tem que encontrar a rotina que faz sentido pra sua vida. Mas o meu conselho é, se você quer manter a constância nesse estilo de vida mais saudável, né? E cultivar aí bons hábitos todos os dias, eu acho muito importante você ter um padrão aí de ações, de hábitos que você precisa fazer diariamente. Então, esse foi o padrão que eu estabeleci pra minha vida, que faz sentido pra mim. Eu gosto de acordar cedo, não tenho dificuldade em acordar cedo. Como eu tenho mais energia, mais disposição, eu prefiro treinar de manhã também, que eu sei que o rendimento no meu treino vai ser muito melhor. E acordando cinco e meia, eu consigo fazer tudo que eu gosto e que eu me propus a fazer pra começar o meu dia. Então, eu levanto, lavo meu rosto, escovo os dentes. Venho aqui pra cozinha, tomo 600ml de água e esse também é um costume que eu coloquei em prática. Então, hoje eu não tenho nenhuma dificuldade em fazer isso. Eu acordo com muita sede e já bebo água. E esse é um hábito essencial, a gente já acordar bebendo água, né? Primeira coisa em jejum que a gente tem que fazer é isso. Pra eliminar as toxinas do corpo, pra já começar o dia se hidratando. Se você tem dificuldade e não consegue beber 600ml de água, assim que acorda, vai começando aos pouquinhos. Então, bebe um copo, 250, 300, até você se adaptar. Gosto sempre também de fazer algum shotzinho pra ajudar na imunidade. Esses shots não são milagrosos, já falo aqui pra vocês, tá? É só um aporte mesmo pra nossa saúde, um composto aí com nutrientes antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, ou eu tomo o extrato de própolis, que foi o que eu tomei hoje. Ou eu tomo o morning shot da Sublime, né? Que já é um produto ali completo com outros ingredientes naturais também. Feito isso, eu vou ao banheiro. Porque o meu intestino também tem disposição pela manhã. Então, é o horário perfeito pra ele funcionar, se é que vocês me entendem. E aí, me troco e venho fazer o meu pré-treino, que é sempre super coffee com banana. E aí, nesse meio tempo, eu também gosto de fazer o meu devocional, de fazer uma oração. Isso sempre fez parte da minha vida, assim. Tirar algum momento do meu dia pra agradecer, pra fazer uma oração, pra me conectar mais com Deus. Mas eu percebi que quando eu deixava isso pra fazer em algum momento aleatório do meu dia, às vezes acabava passando, eu deixava pra depois e não fazia. Então, eu também me comprometi a incluir esse hábito na minha rotina da manhã. Então, é isso que eu vou fazer agora. O que mais? Bom, é isso. Sete horas, eu vou treinar. Devagar. Bora. Trava abdômen. Desce. Bora. Já voltei da academia. E o meu pós-treino é sempre meu café da manhã. E, gente, eu faço acompanhamento com nutricionista, né? Eu acho indispensável, principalmente se você tá aí começando no processo de reeducação alimentar, ou então se você tem algum objetivo estético mais definido, sei lá, perder gordura, ganhar massa, ou então se você não tem muita consciência, assim, alimentar e você quer um norte, eu acho muito importante o auxílio de um profissional. Mas, se você só quer seguir mesmo aí um estilo de vida, uma alimentação saudável de forma mais intuitiva, tudo bem, eu também já segui essa linha. Mas o que eu acho que tem que ter é a mesma coisa que eu falei pra vocês ontem. Planejamento. Independente se você não vai seguir aí um padrão de refeições todos os dias. Porque, de qualquer forma, você vai ter que se planejar. Que nem hoje. Eu fiquei com vontade de comer o cuscuz. Não é sempre que eu faço. Eu prefiro pão porque é mais prático. Mas hoje deu vontade de comer o cuscuz. Eu tive que pensar nisso com antecedência pra poder deixar a farinha hidratando. Se eu não tivesse feito isso antes de ir pra academia, eu não ia conseguir fazer o cuscuz agora. Eu ainda ia ter que colocar a farinha pra hidratar, esperar uns minutinhos pra depois fazer. Então, por mais que você queira aí seguir uma alimentação saudável, sem um cardápio ali definido, né, por um nutricionista, tem a intenção que você vai comer. Pra não chegar na hora ali de fazer a refeição, você ter alguma surpresa e não conseguir fazer a refeição que você queria. Sei lá, você acordou com vontade de comer uma panqueca de banana. Você precisa ter a banana, os ovos e os outros ingredientes, né? Eu já mostrei pra vocês aqui em vários vídeos, né, no canal, que eu faço a reposição semanal do hortifruti, açougue e produtos mais perecíveis. Eu gosto de comprar toda semana pra ter sempre tudo fresquinho em casa. E assim que eu chego do mercado, eu também já higienizo tudo, principalmente as frutas, os vegetais, a verdura, pra não ter preguiça de fazer isso na hora da refeição. Que nem agora, eu vou comer uma fruta, eu sei que ela já tá lá na geladeira, lavadinha, prontinha, só pra comer. E deixei o tópico treino por último, porque eu queria finalizar esse vídeo, gente, falando que às vezes a gente só precisa fazer o que tem que ser feito. E treino é muito isso, né? Principalmente se você não gosta de treinar, se você tem dificuldade em manter a constância na atividade física. É claro que você encontrar um esporte, uma atividade que você goste de fazer, isso com certeza vai facilitar muito mais. Mas às vezes você já tentou de tudo e você não se encontrou, você realmente não gosta de treinar. Infelizmente não tem uma dica, um truque, um milagre. Mas com certeza se você aproveitar aí as outras dicas que eu dei, se você tentar organizar a sua rotina pra deixar tudo de forma mais facilitadora, mais fluida, com certeza treinar não vai ser um grande problema, assim, desde que você insira ali no seu dia a dia que isso se torne um hábito constante. Meu marido, por exemplo, Thiago, ele não gosta de treinar. Ele faz porque tem que ser feito. E ele faz. Eu sei que quando a gente quer, a gente dá um jeito. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, quero falar aqui pra vocês que não existe a rotina perfeita. Existe o que faz sentido pra você, tá? Eu acho que tudo a gente consegue adaptar e levar da forma que se encaixa melhor pra gente. O meu objetivo aqui é só mesmo compartilhar as minhas experiências pessoais, um pouco da minha rotina saudável, do meu estilo de vida, de forma que eu possa inspirar e motivar você aí do outro lado a também seguir por esse caminho. Porque no final das contas, sempre vale muito a pena. Se você for novo por aqui, se inscreve aqui no canal. Não deixa de curtir esse vídeo. Dessa forma você me ajuda, ajuda o meu trabalho. E eu posso continuar trazendo mais motivação pra vocês. Um beijo especial.